Todo o governo popular no Brasil tem por parte dos golpistas ex-udenistas, que agora tem no DEM, e infelizmente em setores do PSDB, esse sentido golpista procuram derrubar o voto popular. E nós estamos assistindo estarecidos do que acontece no Congresso Nacional. Nós pedem um impeachment sem nenhuma base constitucional, sem nada terem a falar da presidenta, que é uma mulher honrada, que está combatendo inclusive a corrupção, e se unem a corruptos dentro do Congresso Nacional para manter o estado de corrupção no Brasil e frear a presidenta Dilma. O fazem sem levar em consideração a vontade soberana do povo, que é o voto. Fizeram este golpe militar no Brasil, através da arena, que hoje é o DEM, que é quem pede de novo o novo golpe, e estabeleceram no país uma ditadura que atrasou o nosso país em dezenas de anos, em décadas de atraso, tanto do ponto de vista político quanto do desenvolvimento. Os democratas deste país têm que reagir a este golpismo que está no Congresso Nacional. Minas Gerais tem que dizer que não tolera este golpe que está em curso. E é exatamente nesse sentido que eu venho aqui, e aproveitei uma parte na fala de V. Exª, que é do PMDB, para proclamar os mineiros em torno de um manifesto, que é o Manifesto de Minas contra o Golpe, o Manifesto em Defesa da Normalidade Republicana, assinado por todos nós, deputados do Bloco Minas Melhor aqui na Assembleia Legislativa, formado pelo PT, PMDB, PCdoB, PROS, PR, PRB, e também da recente fundada Frente Brasil Popular. Consideramos que Dilma recebeu das urnas o mandato que é legitima no exercício da presidência até 2018. Neste manifesto, nós denunciamos que setores golpistas do partido de oposição, aliás, faço um parênteses para lembrar Mário Covas, que se estivesse vivo, puxava a orelha desse Aécio Neves e dos golpistas tucanos que estão do lado de lá, que estão inconformados com os resultados das últimas eleições. Entendemos que Dilma Rousseff contribuiu decididamente para a eliminação da pobreza e a redução das desigualdades. E não é de se estranhar que os golpistas votaram contra o aumento para banqueiro agora no Senado, que votaram a favor da terceirização dos trabalhadores no PL 4330, que agora querem privatizar a Petrobras, querem, enfim, fazer um arrocho sem limites no trabalhador e na trabalhadora brasileira. Querem o golpe no Brasil para fazer prevalecer o resultado derrotado nas urnas, que era o programa das elites. E é esse que eles querem construir na marra, porque não tem voto para construir um programa antipopular como querem fazer. Isso, deputada Celise, é que está em jogo. A presidenta aprimorou os meios de transparência e gasto público e combate à corrupção, como nunca tinha sido feito. Diga-se isso da Polícia Federal e toda liberdade que nós damos às apurações. Querem derrubar a Dilma para roubar mais. Esta é a verdade de vários que pedem o impeachment da presidenta hoje. Avaliamos que a presidenta é cidadão honesta, trabalhadora, dedicada, mulher, e eles não engolem um operário depois uma mulher. As elites não engolem que trabalhadores e mulheres possam governar esse Brasil e vêm com atos de covardia, atos antidemocráticos, que eles querem empurrar a goela abaixo do povo brasileiro. Por todas essas razões, Celise, ao apoio que aqui manifestamos, somamos o convite para que os partidos políticos, as instituições, a sociedade civil organizada, os cidadãos se façam presentes, se ocupem as ruas, contribuam para que a travessia que o país se obriga seja feita em curto tempo e capaz de devolvê-la ao ideal da paz e da prosperidade que não podemos jamais abrir mão.